Rapaz, pega o balde aí, ó, de pipoca. Que pipocada do Ceará contra a Tombense, viu? Eu empatei contra a Tombense não jogando absolutamente nada. Foi um 0x0 chato xoxo que a Tombense criou até mais oportunidade do que o esporte. Mas o jogo foi 0x0. A gente fica retado? Fica. Beleza. Agora, você abriu o placar no início do primeiro tempo, faz 1x0. Eric, Cristian Barleta, faz o 2x0. Com 10 minutos do primeiro tempo, você tá vencendo de 2x0. O jogo controlado, teoricamente, aqui nas mãos. Rapaz, se eu tomo um empate hoje, hoje eu ia pedir a saída de Guto Ferreira. Já não vai subir mais. Isso aí todo mundo já sabe. O destino do Ceará na próxima temporada é a Série B mais uma vez. Isso aí tá escancarado. Hoje foi mais uma vez um roteiro, um script de um time que não vai subir, só não vê quem não quer. Então demite logo, cara. Eu peço desculpa aí pros meus amigos da Série Buzão. Eu acreditei que Guto Ferreira ia fazer um trabalho muito melhor do que o do Mr. Barrota. Mas não, meus amigos. O trabalho é fraquíssimo. Essa é a realidade. O Ceará não ganha de ninguém e não joga bem contra ninguém. E não vai subir também, não. E, teoricamente, o elenco do Ceará é um time pra subir e brigar pelo título. Mas não engrena. Então, assim, eu já admitiria a Guto Ferreira. Já admitiria a Guto Ferreira hoje. Ah, vai mudar em quê? Em nada. Mas eu já tentaria buscar algum outro técnico ali ou boto interino. Não sei. Mas... Sei lá, velho. Se ainda querem buscar um acesso com o Guto Ferreira, não vai contar escancarado já pra todo mundo. Mais uma vez, recuou muito o time. O time basicamente se acovardou e depois de 2x0 parou de jogar bola. E foi merecidíssimo, tá? Os dois gols que o Ceará sofreu foi merecidíssimo. Eu queria trazer aqui mais uma vez os dados aí do Ceará no comando técnico de Guto Ferreira. Guto Ferreira pegou o Ceará lá no jogo contra o Esporte. Foi o primeiro jogo dele com o comando técnico do Ceará. Apanhou de 2x0. Aí, beleza. Reagiu, venceu de 3x0 contra o Botafogo de São Paulo e jogou mal. Empatou com o Mirassol e aí ganhou do Vila Nova. Pô, beleza. Três jogos sem perder. Depois, apanhou do Juventude, empatou com o Ituano, empatou com o Guarani e aí começa, né? Um caminhão de empate. Aí ganhou do ABC, obrigação, 1x0. Sem jogar bem, tá? Aí perdeu do Vitória, empatou com a ponte e empatou hoje de novo. O Ceará tombou mais uma vez na Série B. E aí, ao todo, o Ceará tem cinco empates, três vitórias e três derrotas. Um aproveitamento medíocre, um aproveitamento fraco e justamente é o reflexo da tabela do Ceará na Série B. É o 11º colocado com 35 pontos em 25 jogos. É um time que não tem perspectiva nenhuma de acesso. é, de fato, somar os 45 pontos, chegar ali na casa dos 45 e não correr risco de rebaixamento. Lógico que o Ceará não vai cair porque os outros são infinitamente piores. Para o Ceará cair, só um atatástrofe, só um desastre natural, tá? Naturalmente, o Ceará vai pontuando ali e vai chegar a 45 pontos. Eu fiz a projeção do Ceará que chegaria com muita boa vontade a 62 pontos, sendo extremamente otimista com o Ceará. E hoje eu colocava três pontos pela projeção otimista, tá? E aí o Ceará mais uma vez não vence. Mais uma vez, né? Vamos para a matemática básica. Agora restam 13 jogos para o Ceará e o Ceará tem que vencer 10 jogos. Toda rodada a gente vai atualizando. Tinha que vencer 10 em 15, agora é 10 em 12, em 13. Não vai, né, gente? Em 25 rodadas não venceu, imagina agora. É óbvio que não vai. E a gente agora se aprofundando um pouco sobre o jogo em si, vamos trazer aqui para vocês a análise estatística do jogo. O Ceará mais uma vez recuou, se acovardou fora de casa e acabou cedendo o empate aí na reta final do segundo tempo. Meu irmão, o Ceará tomou o gol aos 39 minutos com o gol de Cleiton, com a assistência de Fernandão e depois tomou o gol aos 49 minutos do segundo tempo com o gol de Marcelinho. E aí é engraçado que o último gol da partida, o gol da Tom Bense, sai de um cruzamento da esquerda de Egidão. Egidão, Egidão, qual é, Dom? De Egidão, de Egidio cruza. E aí, velho, na pequena área, Marcelinho está sozinho. Tinha três defensores do Ceará na pequena área para não marcar ninguém. É inacreditável. E aí o Ceará tomou um gol ali. E aquele gol sofrido já na reta final do jogo é um cenário claro, mais uma vez, de um gol tomado de um time que não vai subir para a Série A, tá? E estatísticas aí em tela para vocês. 21 finalizações da Tom Bense contra apenas seis finalizações do Ceará. 4 a 3 institutos do Ceará na barra. Quando a gente vem aqui para as chances criadas, três chances claras da Tom Bense contra apenas uma chance clara aí do Ceará. E, ao todo, a Tom Bense ainda perdeu duas chances claras. E, de fato, ficou... Pode até se considerar barato esse resultado. O Ceará poderia até perder de forma inacreditável, mesmo depois de abrir 2 a 0. Esse é o roteiro do Ceará. Mais um ano na Série B, na próxima temporada, tá? O primeiro tempo foi até equilibrado em relação ao número de chances e tal. Mas, no segundo tempo, meus amigos, 12 a 2 de finalizações, a Tom Bense chegou com muito mais perigo. O CRB vai vencendo agora do Novo Horizontino, tá? Excelente resultado para o esporte. Isso aí eu vou me aprofundar no próximo vídeo. Mas, assim, meus amigos, o Ceará hoje poderia chegar ali a 37 pontos. E aí ficaria, pô, a 6 pontos do Juventude, tendo ainda 13 rodadas, pô. Tudo pode acontecer, né? Mas é aquilo. Aí, quando você acha que, pô, tem uma luz no fim do túnel, aí toma um gol aos 49, o Ceará cede e Guto Ferreira faz um trabalho fraquíssimo. O time mais empata do que tudo. O Ceará, mais vezes nessa temporada, não venceu do que venceu. E isso já é um absurdo com o Guto Ferreira. O Ceará, como é que em 11 partidas você, em 8 delas, você não venceu? Você só venceu 3 jogos de 11. É um aproveitamento fraquíssimo do Ceará no comando técnico do Guto Ferreira, que eu não vou negar, viu, meus amigos? Eu achei que ele ia evoluir o trabalho do Ceará. Eu achei que o Ceará ia perder menos. E, de fato, está perdendo menos. Mas eu achei que o Ceará ia conseguir vencer mais jogos, né? E conseguir engrenar um pouco mais e tal. Mas não é o que acontece. O Ceará não consegue ter um sistema sólido na defesa. O Ceará não consegue fazer parte desconvincente. E o principal, o Ceará não consegue reagir no campeonato. Esse é o grande ponto. O Ceará, mais uma vez, não consegue reagir. Não consegue emendar sequência. Ah, vence duas seguidas, não consegue. E contra times na parte de baixo da tabela. Se fosse contra esporte, Criciúma, Juventude, sequência, beleza. Mas não. É contra times da parte de baixo da tabela. O Ceará não consegue reagir. Não ganhou do Ituano. Não ganhou da Ponte Preta. Não ganhou da Tambense. E aí, esse acúmulo de pontos perdidos é óbvio que faz com que o Ceará nem brigue pelo acesso. Surreal, né? Um elenco forte que nem está brigando pelo acesso. Por incompetência da diretoria, dos treinadores aí que passaram. E os jogadores também têm parcela de culpa nisso aí. Não pode tomar um gol de forma bizonha no último lance da partida, praticamente. Com três jogadores na grande área e ninguém marcando o cara que fez o gol, que foi o Marcelinho, tá? Então, é isso, tá, gente? Abraço aí pra todo mundo. O time não reage. Guto Ferreira, eu demitiria hoje. Se não demitir, eu vou entender também. Porque, assim, não vai mudar em nada. É melhor não demitir pra não ter que pagar multa e tal. E aí, pô, pra evitar de pagar essa multa, não vai demitir o treinador. Beleza. Mas tem uma solução, né? Aliás, tem uma tentativa de solução. Pra essa situação maluca do Ceará, vocês já sabem, né? Que é o que eu tô pensando aqui. É o doido. Chama o doido do Lisca doido. É o único que pode chegar aí e dar uma injeção de ânimo no vestiário, sei lá, não sei. Eu tô aqui colocando uma hipótese mirabolante, que é uma situação assim pro Ceará tentar reverter esse quadro. Chama a Lisca, bota ele aí pra ver se faz alguma coisa no Ceará e é isso. Tenta a última cartada. Acho que, pra quem ainda acredita e, de fato, a diretoria tem que acreditar, Ah, o torcedor não acredita. O torcedor, a imprensa, eu? Beleza, posso desacreditar. Já era. Acabou. Mas quem está lá dentro do clube não pode jogar a toalha. E aí eu acho que só tem mais uma última cartada pra você falar. Ah, é, tentamos de tudo dar temporada e nada deu certo. É Lisca. Enfim, aguardar, tá, rapaziada? Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo. Valeu. O tombo aí foi forte, viu? E aí